O primeiro curso de bacharelado em gestão ambiental do Brasil nasceu em 2002, no interior de São Paulo, na cidade de Piracicaba, o que parecia uma profissão do futuro, rapidamente se mostrou mais atual do que nunca. Nas duas últimas décadas, o debate ambiental se intensificou. Gestores e gestoras ambientais, formados pela Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, da Universidade de São Paulo, vêm atuando nesse período para construir soluções para os diversos desafios socioambientais que ameaçam o Brasil e o mundo. Dentre eles, o desmatamento se mostra como um problema de múltiplas facetas, gera perda da biodiversidade, emite gases de efeito estufa e impulsiona a violência contra povos indígenas e comunidades tradicionais. A gestão ambiental não poderia fechar os olhos para esse desafio. O desmatamento é um dos principais problemas ambientais do Brasil, a maior fonte de emissões de gases de efeito estufa e um dos maiores fatores de perda de biodiversidade no nosso país. Brasil, entre 2015 e 2018, eu fui coordenador do PPCDAN, que é o Plano de Ação, Prevenção e Controle do Desmatamento na Amazônia, que foi a principal política pública que permitiu que a gente conseguisse reduzir o desmatamento na Amazônia num patamar de 82% entre 2004 e 2012, um plano que foi fundamental para entregar resultados de mitigação, redução de emissões, redução dos impactos ambientais e um elemento fundamental para ser recuperado num novo ciclo de gestão pública. Eu sou o Gabriel Lui e eu sou o gestor ambiental. Assim como as florestas, é necessário cuidarmos das nossas florestas. Águas, gestão de recursos hídricos e políticas de saneamento básico são fundamentais para que isso ocorra. A gestão efetiva dos recursos hídricos e a prestação adequada do serviço de saneamento básico são elementos fundamentais para o desenvolvimento de uma região. Desde 2009, atuo como especialista ambiental no governo do estado de São Paulo e atualmente ocupo cargo de secretário executivo nos comitês das bacias hidrográficas dos rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí, os comitês PCJ paulista e federal. Eu sou o André Navarro, sou gestor ambiental. A educação ambiental é outra área da gestão ambiental de enorme importância. Nenhum esforço alcançará os resultados necessários sem a sensibilização das pessoas para que possam repensar e reconstruir seus valores e atitudes. A educação ambiental tem uma contribuição fundamental no campo das mudanças culturais e na incidência em políticas públicas de forma participativa, crítica e democrática. Eu atuo como pesquisadora investigando o campo da formação de profissionais em educação ambiental e atuo como consultora desenvolvendo processos educativos no setor público, privado e terceiro setor. Eu sou Raquel Travarelli, eu sou gestora ambiental. Do local ao global, os desafios socioambientais estão interconectados. O maior e mais urgente deles são as mudanças climáticas. Seu enfrentamento exige ações de mitigação e adaptação locais, que são potencializadas por negociações globais. Órgãos como a OMS e a ONU comprovaram que hoje as mudanças climáticas são uma das maiores ameaças à vida no planeta. As estimativas são de que, no mínimo, 3,5 bilhões de pessoas possam ter suas vidas afetadas em locais de alta vulnerabilidade ao impacto climático, assim como várias espécies da fauna e da flora do nosso planeta. Eu trabalho com a gestão de projetos no combate ao desmatamento e conservação florestal, assim como o fomento de cadeias produtivas na Amazônia. Eu sou Vitória Bastos, eu sou gestora ambiental. Ao lado de avanços significativos, a agenda ambiental também sofre de retrocessos, que precisam ser revertidos. É nesse contexto complexo e desafiador que gestores e gestoras ambientais da Exalc USP olham para o futuro, com orgulho de seu curso e profissão e cientes de seu importante papel na promoção da sustentabilidade socioambiental do país e do planeta. É necessário termos um olhar de esperança para o futuro, aquela a qual Paulo Freire se referia, uma esperança a verbo. Esperançar, como ele falava, é se levantar, é ir atrás, é construir e não desistir. É levar adiante e juntar-se com outros para fazer de outro modo. Há 20 anos, a gestão ambiental tem conjugado esse verbo e sido parte e ponte para um mundo mais sustentável e justo. Eu sou Nara Perobelli, eu sou gestora ambiental. Eu sou Rebeca Silva e eu sou gestora ambiental. Eu sou Marina Oliveira e sou gestora ambiental. Eu sou Daniele Gonçalves e eu sou gestora ambiental. Eu sou Carolina Causo, eu sou gestora ambiental. Eu sou Roni Peguin e eu sou gestora ambiental. Eu sou estira ambiental. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto